Está chegando a Revolução 4.0. O futuro do emprego é feito de vagas que não existiam há bem pouco tempo. Eu faço engenharia de computação. Automação industrial. Engenharia de controle de automação. E um dos nossos projetos mais inovadores será o Amazonas High Tech, um grande pó de startups. Quem quiser transformar uma ideia em solução tecnológica, terá espaço, orientação e financiamento. Fico, Fico, é a sombra! Fico, Fico, é a sombra!